Vou procurar alguém aí, pra poder sapecar os malucos, aí vai que perde todas. Não sei por que Jap tá censurando. Tá usando aqui o programa pra jogar o jogo, eu tô jogando no BlueStacks. Eita. A fonte de dano do maluco é esse cara aqui, ó. É esse maluco aqui, ó. É o... O Shura, né? O nome dele. É a fonte de dano do nosso amigo. A gente ataca primeiro, o time todo dele, tá vendo? Ah lá, vai chegar o nosso Kiki. Dá pra eliminar o Shura logo. E acabar com a brincadeira. Ah lá, já elimina ele. Pronto. Já acaba com a brincadeira. Se ele quiser quitar, ele quita agora. Se ele não quiser, ele quita depois. Ah lá, demorou pra poder silenciar o nosso menino. Nosso menino. Ah, vai ficar dando dois ataques pra minazinha que silencia? Isso. Tá. Ah, isso daí é uma novidade. Vai ficar de dois ataques no maluco que silencia? Não fap setembro. Eu vim pelo vídeo da inoflopada. E aí, treta do Laomei? Seja bem-vindo. Vai pro Nanatsu quando? Sei lá. Quando eu chegar no top 1 desse jogo aqui. Atualmente estou no top 53. Atualmente estamos no top 53. Falta pouco. O Lomei, você acha que o despertado do Minato Edo vai vir por três estrelas? Eu acho que não. E no BR também eu acho que não. Porque o BR... Foi... Nossa, pera que aqui dali vai ser chato, hein? Bem que o Silenci não dura muito tempo. Eu estou pensando em... Cara, agora eu não sei se eu segura a minazinha do Silenci. Ou a Juni pra ela parar com essa putaria de cordinha. O Mu é bobeira segurar ele. Ah, eu não sei quem que eu seguro. Nem sei se eu vou segurar, na real. Segurar você mesmo. Aí. Porque aí ela não vai ficar tacando essa cordinha de mitigar o dano. E a gente sapeca. Fala, Léo Clash. Eu, Lomei, no vídeo de hoje você esqueceu de mostrar se eu refino o app que eu vi na loja da guild. Nossa, Lau Kun, é sério? Cara, ele deve ter vindo, filho. Pior que veio. Eu mostro aqui na live. Fica a exclusividade da live. Mas deve ter vindo sim. Se eles falaram, veio. Mas eu esqueci mesmo, Lau Kun. Peço perdão. E a namoradinha, tá bem? Como que anda só a namoradinha? O despertar da Temari veio com quatro ou três estrelas? Quatro. Quatro estrelas. Temari. Traje de banho. Lomei, mandei mensagem no face seu. Responde lá. Vejo depois. Já vejo. Matar no ataque básico mesmo, tá ligado? O dano dele é mó alto. A gente mata no ataque básico mesmo. Caguei. Que mané, namorada. É pra não perder a piada. Pra não perder a zoeira. Ó, agora eu posso segurar de novo você. Por que você tá me incomodando? Você não vai jogar hoje. Fala, Antônio Marcos. Seja bem-vindo. Ah lá, se rendeu. Mas você viu como o Aeolus é doente? Ele, tipo... Eliminou o maluco praticamente na primeira rodada. Depois ele ficou tentando se defender ali e tal. Tipo, tentar fazer alguma coisa. Mas não tem como. Matou o stack perfeito da outra compa e acabou a luta. É que fora dessa arena aqui. O dano ele leva em consideração a força da sua conta, né? Então esse tipo de one hit. Geralmente não funciona. Entendeu? Se você não for um jogador muito forte. Tentando jogar com o Aeolus contra um cara forte aí. Vai dar merda. Ele vai tacar uma flechada. O cara vai ficar com, sei lá. Umas duas barras de vida ainda. Não vai matar de primeira. A não ser que o cara seja muito fraco. Meu Deus. É tanto cavaleiro de ouro que eu não sei quem focar primeiro. Eu acho que eu vou tentar matar o mestre do santuário ali pra acabar com a graça. Ele não tem june mesmo? O feio, parou de dar o toal pra não ter mais sorte. Aí é tudo full skill level 5. Então, aqui é tudo balanceado, né? Aqui é tudo balanceado. E ele não é balanceado. Não é nem um pouco balanceado. Esse personagem. Ah, mas pior que se não me engano, ele reflete o ataque nele. Não reflete? Vai pra outro. Nossa, o Afrodite não vai jogar. O Aldebaran sem a moezinha lá não é tão chato. Eu acho que eu vou levar a Marim pra cortar a cura dele. O mestre... Meu Deus. Ela não morreu. Mata no chicote, então. Meu Deus, ela não morreu, cara. Ah, ele vai ligar o baguinho. Não morreu a Marim, feio. Ué, que cosmo será que ele tá usando a Marim? Pra ter aguentado a porrada. Cara, a Marim não morreu. BDS de Agatha hoje? Você tá é doido. Você tá doido. Ah lá, ele transfere o ataque pra ele, tá ligado? Aquela flecha, se fosse no Aldebaran, ia ser o maior flop da história. Ó o cara que tô. Ué, mano. Ué, não entendi. Ô, Feio, pegou a coxina no evento de hoje ou espero vir no Fukuro pra somar com o Shisui? Eu esperaria vir no Fukuro, hein? Que horas que vai ser o despertar do Rush? Que despertar do Rush? O meu Rush? Eita, eu acho que vai flopar, hein? Cadê o despertar do Ema? Ó, aquela... A Agatha é muito ruim, cara. Se eu usar ela, eu vou perder. Ah, deixa eu ver o que o cara tá... Se desce pra... Cara, a June já vai chegar ligando já. Se pá, ela tá topada de Speed, Feio. Eu acho que essa... Ela já vai chegar ligando a corrente. Ela é mais rápida que todo mundo. Ou não? LOL, mano. Mentira que ela não vai... Nossa, ela vai ser depois da minha ainda. Ai, queria tanto matar ela. Ó, dá pra matar o Camus. Dá pra matar o Escorpião. Dá pra matar a Marin. O Mu não dá. Essa menazinha aqui, pelo visto, ela tanca bem. Não dá pra matar ela. Essa daqui também tem muita vida. Não vai dar pra matar ela. Ai, cara. E agora? Ai, meu Deus. Vamos tentar matar essa daqui. Putz. Por pouco, Feio. Tem que matar no Chicote. Não! Não matou, Feio. Nossa, tem que matar ela antes? Ela vai começar a distribuir o dano. Eu tenho que matá-la antes de chegar a vez da Marin, Feio. Se a Marin curar ela, já era. Ele não tem Chakra pra poder fazer eu botar Escudo, né? Ele gastou o Cosmo dele. Olha lá. Nossa, se eu matasse a Juni, já era. Vou começar a matar um por um. Se a Juni morrer, flopou. Vou até roubar o ataque dela aqui, ó. Já dá pro nosso menino. Já era, Feio. Nossa! Ganhamos. Aqui foi fácil. Essa foi fácil. Ó, o cara tá pensando se quita ou se ele tenta o último suspiro. Eita! Tá tiltado, hein? Tá tiltado, hein? Eu vou tentar gastar mais um. Esse aqui é mais papelzinho. Porque aí eu tento matar na flecha básica. Ó, vamos matar o de Escorpião. Aí a gente começa a bater no... No Camus dele. Agora a gente pode ligar tudo aqui. A Juni é muito roubada, né? Você pode dividir o dano. É muito forte. Ah, não vai se tancar, não, Feio. Sinto te dizer. Ó, imagina ele congela. Com Camus. Congela o Aiolus. Puta, só foi eu falar, né, cara? Só foi eu falar, eu sabia que ele ia congelar. Atrasou o nosso bonde. Luma, você acha que o Naruto Ronin vale tudo aquilo? Cara, se não tivesse vindo o Naruto Ronin na QQ por 2k e pouco, Mas se eu tivesse visto ele em ação, Eu diria que vale até uns 20k, 30k de recarga, entendeu? Agora nem o Ninja vale 90, 70, 150. Nem o Ninja vale, mano. Como compensação de recarga até 30, no máximo. Mas nem o Ninja vale. Mas ele veio por 2k e 300 lá na QQ, então... Aí que faz ele valer menos ainda. Bom, meu, os moderadores do NA estão falando que vão tentar deixar o brilho do Refino 10. Sério? Cara, aí é humilde, hein? Tô vendo se a fonte é confiável. Mas o pessoal ficou tiltado porque tirou o brilho, né? O negócio é tão bobinho, cara. É um brilhinho, tá ligado? É só segurar o Mu, porque aí acabou a brincadeira. Olha isso. Nossa. Ô, o cara não vai quitar, mano. Caralho, o maluco não vai quitar, feio. O Yin Yang tá puto. Ah, eu enfrentei ele ontem. Eu lembrei desse nick, eu te enfrentei ontem, cara. Eu lembro de você. É a segunda, né? É a segunda vez. É a segunda vez que eu enfrentei esse maluco. É... Atacar nada, atacar a correntinha aqui. Vou matar aquela... A gestante. O maluco não quita, feio. Ah, bom. Nossa, mas ele tava achando que ia dar ainda. Ele tava achando que ia rolar ainda uma vitória ali. Impossível, feio. Gank da Jéssica na Luísa. É, a Jéssica tá matando a Luísa ali na sala. Eu não respondo por isso. Que mané brilho. O negócio é ter mais coisa pra upar. Tiltar por um brilho de purpurina é tenso. Mas se eu disser que eles estão tiltados por causa do brilho... É, é foda, né? Tipo, ai, gostava quando ficava brilhando e tal. Eu queria deixar todo mundo brilhando pra poder tirar print pros meus amigos. Por causa de um brilho, feio. Se você perder a tributa, entendeu? Sei lá. Se você perder uma coisa... Não, mas só tende a ganhar as paradas. Agora não acha mais ninguém, hein? Opa. Tio Rusher, grande mestre. Lá do A12. Ah, a molecadinha do servidor novo lá tá arregaçando, hein? Lá do servidor do Lau. Eu nem sei se o Lau tá jogando ainda. Ah, meu Deus, o grande mestre. Ah, não, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Por que que tá na rotação de graça esse câncer, né, mano? Eu não sei counterar o grande mestre. Por que ele repele um ataque... Ah, ele mudou. Nossa, que bom que ele mudou, mano. Ou já vai ficar tiltado já nessa luta. Pior que eu não sei. Qual é a estratégia que ele vai utilizar? Se vai ser a dos congelador boys ali. Deixa eu ver. Nossa, a Lune, vem o Shura. Aí vem a minha menazinha do chicote. Dá pra tentar matar a Júnior do cara. Já elimina o problema. Já elimina o problema, mano. Por favor. Krita. Nossa, mano. Deu dano negativo, cara. Ela tá com alguma coisa de resistência, de defesa. Ou caralho. Sei lá. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Já era. Não, o Yoga não morre. Ele tem... 5 barras de vida. Igual ela, tá ligado? Nossa, já era, mano. Não, eu perdi essa luta. Eu perdi porque eu poderia ter matado qualquer um. E resolvi focar a Júnior pra não matar. Ah, mas ela não ligou o chicote. Ela não tem chakra pro chicote, cara. Obrigado, meu Deus. Dá pra ganhar ainda, cara. Dá pra ganhar muito fácil isso daqui. Porque na próxima rodada, eu mato o Shura. Olha que dor. Ah, não, cara. Cara, eu dei muita sorte porque ele jogou errado. Ele jogou muito errado. Em vez de ele correr logo, ligar a cordinha da Júnior. Ele resolveu bater com o Shura. Cara, ele jogou muito errado, mano. Eu fui salvo pela Miss Play do maluco. 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 Tchau, tchau.